Música Presidente Autoridade Raioua, Seja Ruka Oikuse Oan, Batuir Formação Tripulante Iha Portugal, Hude Serviço Iha Rojaxolok. Mas que o público continua a questionar, Hude Serviço Iha Rojaxolok selamai Timor-Leste, Tama contrato reabilitação baronei, Leona Tina Lima, Mãe Bé Presidente Autoridade Raioua, Arsenio Bano, Continua optimista catac, Ronei semai Timor-Leste, Ihatinangne. Tambanei, Tua plano, Presidente Autoridade Raioua, Seja Ruka Oikuse Oan, Quase Neiro Anulu, Batu Portugal, Hude Tua Formação Tripulante, Nunei, Bel Serviço Iha Rojaxolok, Wengira, Ronei tomai Timor-Leste. Tripulante Sira me halou seleção, Fulano e Dané. Atu barra a formação, Iha, 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 Iha Portugal, Iha Estaleiro. Estaleiro, Iha Mekita Iha, Moussa, Iha ona, Fati, Condição, Ba Formação, Ba Tripulante Sira. Serra, Iha, Ruka ona, Ba Zacarta, Quase da La Rua, Dalton, Ba Eletricista Sira, Moussa, Sira Serviço Aeroporto, Ba Portugal, Arsiniu Banu Hak Tuir, Processo Rehabilitação Rojaxolo Cleur, Também Impacto, O Simpasse Política, Iha, Railara, No Pandemia Global COVID-19. Rune, O Sequinto Governo, Maka, Hahu, Assina, Hahu. Número 4, Iha, Os Somos políticos, Illa, Anul, Foi na rua, basicamente, que foi na rua. Não foi na rua, não foi na rua, não foi na rua. Não foi na rua, não foi na rua. Não foi na rua, não foi na rua.